Olá, queridos amigos da família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com o nosso querido Cléodio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político e faz o trabalho do xamanismo crístico lá na Pax e hoje ele vai estar falando sobre a espada do bem amado Arcanjo Miguel, já que hoje 29 de setembro é dia do bem amado Arcanjo Miguel. O Bueno é discípulo da Fraternidade Branca e palestrante, então vamos dar boas-vindas ao Cléodio Bueno nessa tarde super fria aqui de setembro. Não houve nenhuma primavera, mas se Deus quiser ela chega logo, né família Pax, vamos lá? Cadê então? Buenicho, cadê você? Então, feliz aniversário, Nath, você que está dizendo aí que também é seu aniversário hoje, muitas bênçãos. Olá Bueno, bem-vindo! Obrigado, Carmen. Obrigado, Carmen. Está um frio, né? Aí, imagino. Muito frio, a Pinguilândia continua gelada cada vez mais. Semana toda, né? Eu acho que vai ficar assim, né? Vamos torcer para que no domingo o tempo afirme um pouquinho, né? Porque muitas pessoas vão estar se deslocando para poderem votar e é bom que o tempo fique um pouco mais ameno, um pouco mais firme, para que isso não cause tanto congestionamento e não cause tanto tumulto, né? Na hora da votação. Verdade. Eu quero mandar um beijo para a Patrícia Buono, que está lá na Itália assistindo a gente. Beijo, querida. Boa sorte. Muitas bênçãos na sua nova fase aí na Europa, tá bom? Que Arcanjo Miguel proteja e ilumine. Ok, Buenicho, contigo. Então, e você estava acabando de falar, quando eu estava me preparando para entrar, que hoje é dia do Arcanjo Miguel. Especificamente, também é o dia de todos os arcanjos, né? Sim. Então, a gente tem que ter uma, como diz o mestre Saint-Germain, tem que ter uma consciência ilimitada para que a gente possa abraçá-los e agradecê-los a todos, principalmente o Arcanjo Miguel, que é realmente o seu dia. E lembrar que no domingo é o dia do anjo da guarda, né? Às vezes as pessoas esquecem também que o dia 2 de outubro é o dia do anjo da guarda nosso, né? Então, não esquecer da nossa velhinha também, as nossas orações e os nossos agradecimentos ao nosso anjo da guarda. E também nós damos muito trabalho para ele, né? Então, vamos pedir agora para todos nós, aqueles que estão nos ouvindo e depois vão nos ouvir mais tarde, aqueles que não estão com o tempo agora, que estão trabalhando, que visualizem um tubo de luz azul que vem do centro do universo e que nos envolve a todos, principalmente a nossa família, as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que estão à nossa volta e o nosso querido e amado planeta Terra, o seu Espírito Gaia, como bem todos os reinos que aqui convivem conosco, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, todos os elementos, todos os elementais, toda a ordem angélica, os anjos, os anjos, os arcanjos, os elurrins e todos aqueles que são e fazem parte da estrutura hierárquica dos anjos, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, para que nós tenhamos assim a proteção do arcanjo Miguel em nossas vidas. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso Espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes. E nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor, da luz e do poder. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. E que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, de todos os reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada. Aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Então, Carmen, a gente hoje se propôs a falar um pouquinho a respeito da espada do Arcanjo Miguel. O que ela significa e por que ela é tão importante em nossas vidas. Eu sou meio suspeito para falar de espada. Porque quem me conhece e vive comigo, sabe que qualquer dia vão ficar as espadas aqui em casa e eu vou ficar para o lado de fora. Porque, na verdade, desde criança, eu tenho essa coisa de espada. Eu me lembro que o meu compadre, né? O que batizou a Deise, ele era meu page quando eu era pequenininho. Era pequenininho que eu quero dizer quando eu tinha mais ou menos uns seis, sete anos. E ele comprava umas espadas para mim bastante interessantes, que eram vendidas como brinquedo, mas elas eram de alumínio. Elas eram de alumínio, tinha uma lâmina e qualquer coisa que você encostava nela, você já entortava e não conseguia pôr ela no lugar. Mas eram verdadeiras obras de arte, como as espadas a nível dos árabes. Elas eram com bainha, com punho, com cabo, todas elas muito bonitas. E sempre guardava a espada para me entregar no dia do meu aniversário. E escondia em lugar alto na casa da mãe dele, que era a minha tia. ele punha em cima do guarda-roupa. E geralmente eu subia umas com o pé em cima da parte frontal da cama, ali onde ficam os pés, onde tem a madeira, e subia ali e com as duas palmas da mão, uma eu me apoiava no guarda-roupa e com a outra eu ficava procurando o que tinha em cima do guarda-roupa. E sempre achava ali escondido a espada e já pegava antes do aniversário. E como essa coisa é desde criança, a espada para mim sempre teve um significado muito grande. E eu não sei de onde veio isso. Essa que é a verdade. Eu não sei de onde veio isso, porque é uma coisa que vem desde, como eu disse, acho que de cinco, seis, para sete anos e ficou. E ficou. então eu tenho uma coleção assim muito grande de espadas, todas as minhas duas filhas têm espadas e de vez em quando eu chego a presentear também algumas pessoas mais próximas com a espada também. Mas a espada, na verdade, tem vários significados que nós poderíamos dar a ela. mas eu vou falar um significado, já que você falou que eu sou discípulo da fraternidade branca e realmente eu sou, eu vou falar justamente em cima disso. E a gente tem que lembrar que o preceito primeiro da espada é que ela esteja bem afiada em relação àquilo que Deus sempre nos mostrou que é o verbo. O verbo é a criação divina, é através do verbo que nós manifestamos as nossas realidades através das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, é em função da palavra. Quando ela é bem executada, seja ela através de um decreto, seja ela através de uma invocação, de uma oração, de uma prece, ela tem o poder de se tornar manifesta em nossa realidade. E nós temos que lembrar também que a palavra, além de tudo, é a própria encarnação das coisas que estão constituídas hoje no nosso mundo e que fazem parte da nossa vida. Tudo isso que está construído e que nós temos, ela foi primeiro formada no corpo da memória, que nós vamos dizer aqui, que é o corpo etéreo, depois ela manifesta através dos nossos pensamentos, através do nosso corpo mental ou psíquico, ela é dotada de um sentimento muito grande que vem do corpo emocional ou astral e depois ela se manifesta aqui, no nosso plano, que é o plano da matéria, que é o plano físico. Qualquer coisa que nós tenhamos ao nosso redor, ela teve esse caminho, ela não tem um outro caminho que não seja esse para ela se concretizar. Mas isso começa a se manifestar quando, às vezes, de uma forma ou de outra, imbuído de todos esses componentes, às vezes saem da nossa boca. E nós temos que levar em consideração que isso está organizado segundo a determinados princípios, a sons, assim como é a música, e nós temos que acoplar as nossas palavras. Tem a questão de organizar todos os conhecimentos adquiridos, bem como as informações, e também nós temos que ver que a gente, através da palavra, a gente pode construir, a gente pode também destruir com o poder que ela tem. Então, como diria o Vicente e Mateus, a espada sempre tem dois legumes, ela tem sempre dois gumes. Dependendo de onde você corta, você pode fazer um estrago maior. A espada é dotada de três partes. Ela é dotada do cabo, da empunhadura e da lâmina. Essa seria uma espada, mas eu sempre gostei de espadas que tinham bainha, porque eu acho que a bainha, na verdade, onde a gente coloca a espada, onde a gente guarda a espada, a bainha, ela tem talvez a maior finalidade da espada, ela tem a maior atribuição de uma espada nos seus três, vamos assim, aspectos de formação, entre o cabo, o punho e a lâmina. Porque uma vez a espada dentro da bainha, ela oferece, além de tudo, a segurança e a paz daqueles que estão à nossa volta, porque sempre que a espada é tirada da bainha, é quase que uma solicitação que ela seja usada, porque não se dá para fazer uma ameaça com uma espada depois que ela sai da bainha. Você quase que tem uma obrigatoriedade de usá-la, ou de uma forma, ou de outra. você bem sabe que quando nós estivemos lá na ilha de Saint-Michel, que é um lugar extraordinário, esplendoroso, que tem lá na França, é, Mont-Saint-Michel, que é uma ilha, né? Mont-Saint-Michel fica numa ilha, lá mais ou menos a noroeste da França, e nós estivemos lá, eu não sosseguei enquanto eu não achei a espada que eu queria, já que lá havia uma loja própria para isso, né? E eu adquiri a espada que eu sempre procurei, né? E fui encontrar justamente lá, né? Ali foi um presente do Arcanjo Miguel para mim, depois daquela solenidade bonita que nós assistimos da missa de manhã, onde o nosso grupo acabou levantando o cálice, na medida que foi cada um exercida pelo seu coração, e aonde a gente tomou o líquido sagrado, fazendo homenagem, eu fui o último, né? Daquela fila da Pax e de todos que estavam na igreja. E depois também acabei, junto com a espada, adquirindo um cálice sagrado dentro daquele templo que está nas nossas lembranças e nas nossas retinas enquanto nós existirmos. E a espada que eu adquiri, ela tem bainha. E eu só tirei a espada da bainha na hora de consagrá-la. E depois eu não a tirei mais. Bom, você estava falando da espada como sendo uma das suas finalidades, a espada sendo uma atribuição da palavra. Sim, mas hoje nós vamos falar da espada física e o seu trabalho espiritual. Quando eu falo da espada física, eu estou realmente falando de uma espada, uma espada de aço, uma espada de aço, que todos nós devemos ter essa espada junto a nós. Seria quase que uma obrigatoriedade de todos nós termos uma espada e sempre que possível viajar com uma espada. Bom, Bueno, como é que essa história da espada então, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da espada. algumas palavras sempre caminham mais ou menos juntas, né? Deus, o Criador, a palavra, o trabalho, a espada e vamos chamar assim o mundo em vez de chamar de planeta. Porque se a gente falar o mundo, a gente já entende o mundo como uma totalidade e não vamos ter que especificar realmente quais são os agentes que trabalham no planeta. Quando a gente fala mundo, a gente fala da sua totalidade também e de tudo aquilo que está aqui. Bom, segundo o Arcanjo Miguel, chegou o momento de a gente colocar as nossas espadas a favor desse mundo, a favor da criação, a favor da palavra, a favor do trabalho e principalmente a favor do Criador. Usando essa espada, nós teremos então, já que alguns têm e outros não, eu gostaria que todos tivessem a sua espada e aprendessem a consagrá-la, essa espada de aço. Geralmente, geralmente, a espada que se usa em qualquer tipo de cerimonial, ela é uma espada de tamanho natural, é uma espada que é grande, não é uma espadinha pequena. Se bem que a pequena, se bem que a pequena, ela tem a mesma função, a mesma utilidade, mas já seria uma espada, vamos dizer assim, para se levar nas viagens. Não sei se você se lembra da foto, eu tenho aqui comigo, você tem aí, qualquer dia eu vou mostrar numa live aqui, que quando eu subia a pirâmide de Keops, e eu estava lá no seu último degrau, contemplando a direção norte, sul, leste, oeste, eu levei alguns pertences, porque lá em cima, embora eu não gostaria de falar, mas lá em cima tem um aparador próprio para cerimônias, que é a última pedra que se tem na pirâmide de Keops, e eu tinha levado algumas coisas para fazer um ritual em cima dessa pedra, sem saber que ela existia, porque só vai saber quem chega lá, eu não vou dizer qual é a natureza da pedra, porque senão tira, quem sabe o entusiasmo de alguém que queira subir também um dia e ver 5 mil anos de histórias à sua frente nas quatro direções, no eixo, vamos dizer assim, de maior parte terrestre que existe no nosso planeta, que é justamente a pirâmide de Keops, está bem centralizada nesse eixo, entre a parte longitudinal e a parte amplional, que é aquela que amplia mais a nossa mente. Então, eu levei para essa cerimônia uma espada, está lá na foto, porque eu cheguei a tirar foto, naquele tempo não tinha celular, essa que é a verdade, naquele tempo não tinha celular, as máquinas fotográficas eram todas de rolo ainda, de filme, e eu tirei uma fotografia para mostrar e para guardar na minha lembrança também, aquele momento, o que eu tinha levado para a pirâmide. E lá está a espada, e lá está a espada, uma espada que eu adquiri, uma espada pequena, pequenininha, uma espada que eu adquiri justamente anos bem anteriores, eu acredito que em 1996, 97, se não me falha a memória, na França, no castelo de Chambord. O cabo dela é justamente o lírio, que significa, aquela forma da chama trina, as chamas dourada, azul e rosa. E eu levei essa espada, eu geralmente levo essa espadinha comigo quando eu viajo. E você está congelando, eu geralmente levo essa espada comigo quando eu viajo. Quando eu viajo. E por que que Arcanjo Miguel e Astreia nos falam sempre da espada física? Porque eles nos alertam do mundo invisível que nos cerca. Eles nos alertam do mundo invisível que nos acerta. Principalmente você congelou. Congelei ou voltei ou não? Voltou agora. Voltei? Principalmente o mundo invisível que nos cerca. Pois é, aqui comigo está normal, já quero explicar que aqui comigo está normal, tá? E eles, Arcanjo Miguel e Astreia voltando, eles nos explicam que o mundo invisível que está ao nosso redor, nós como não temos o conhecimento e nem uma visão espiritual. Travou de novo, talvez seja melhor você sair e voltar. A gente não sabe o que acontece ao nosso redor. principalmente nos quartos de hotéis. Eles frisam isso. Sim. Eles frisam isso. Principalmente nos quartos de hotel. Onde a espada e simplesmente através de uma invocação em cima da espada nos resguarda de todo Bueno, melhor você sair e voltar. Bom, ele está travando direto. Olá, família Pax, estamos conversando com Cléudio Bueno, falando sobre a espada do bem-amado arcanjo Miguel, já que hoje nós celebramos o dia desse excelso ser junto com os outros arcanjos também, né? Mas arcanjo Miguel é sempre reverenciado por todos nós da humanidade como o defensor, o protetor, ele que é responsável também pelo comando ashtar, acompanha as almas no momento da passagem para os outros planos e faz parte do grande conselho kármico. E já quero convidá-los amanhã, às 15 horas, em todas as mídias, inclusive aqui no Instagram, a gente vai estar fazendo o ritual do conselho kármico quando nós escolhemos os próximos 90 dias da nossa vida. Então, é um momento muito importante de transformação e de manifestação. Bueno, cadê você? Vamos, come on, internet, please. Vamos lá, que é para a gente estar na sintonia, continuar essa história. Ok, você estava falando que só o fato de ter uma espada no quarto do hotel e fazer uma reverência consegue neutralizar toda a carga de energia do lugar. Ok, está aí. Voltei? Voltou. Estava falando sobre a espada dentro do quarto de hotel para neutralizar a carga negativa. utilizar a carga negativa e lembrar que só uma invocação dessa espada e da presença do que ela significa limpa todo o... God, você está travando. Eu vou dizer um negócio para você. Aqui eu não travo, viu? Estou vendo eu tranquilo falando, não estou travando. Só se está travando aí. Então vai, continua. Fala aí, fala aí. Então? Não sei para as outras pessoas. Já que a situação aqui também do tempo não é aquela maravilha, né? Então tem influência aí no sinal. Beijo, Deide. Aí naquela e corre. Eu estou dizendo da espada... Ela limpa... Os ambientes, naturalmente, quando você faz a invocação com a espada física na sua mão, ela corta. Então, como ela é de aço, ela corta, mesmo que sejam espíritos. E para eles, isso dói muito quando eles não são do bem e não estão, a propósito da luz, servindo os planos divinos da criação. Sim. que a espada faz em relação a eles. Então, eles pedem que, inclusive, nas nossas vidas, assim como nós fazemos a utilização da chama violeta todos os dias, a espada deveria ser utilizada também todos os dias. E nós deveríamos usá-la em nós, em nós, a espada, para que fizéssemos esse percalço que todos nós temos no dia a dia, seja nas interações entre as pessoas, seja no modo da gente falar, pensar, se portar, porque o ambiente negativo favorece a colagem, vamos dizer assim, dos miasmas no nosso corpo físico, mas em função da magnetização os nossos sentimentos, isso tudo tem energia e, de uma forma magnética, isso nós atraímos essa energia para nós. Muito menos, às vezes, pelas ações e atitudes do que as outras coisas. Então, a espada, ela vem nesse sentido, nos proteger. Miguel, ele é muito claro nessa questão também que o símbolo maior do seu poder, além da palavra, obviamente, não é? Mas a espada é o que configura a sua coragem, o que configura a sua determinação e a sua disciplina como sendo o braço direito do criador. espada. nós temos que ver que a espada, ela é não um... a sua espada faça com que ela passe os 144 pontos de poder que você tem. olha a magnitude que é o corpo humano e eles falam, você precisa ter acentuadamente o comportamento certo e correto de um soldado das fileiras de Miguel ou... ... ... ... destreza nos seus movimentos. De preferência sempre sozinho. Nunca na frente de outras pessoas, porque as outras pessoas podem ser que não entendam a magnitude e nem o gesto que você está tendo com aquela espada. Passe de uma forma longitudinal, né, passando por todo o corpo até os pés na frente e atrás, principalmente nos calcanhares, principalmente na nuca, na espinha, no coração e no ventre, vamos dizer, um pouco mais do nosso aparelho sexual, porque é onde a maioria das coisas vão ser atingidas. É lógico que esse movimento, ele tem um fluxo maior no nosso plexo solar, onde todas as nossas emoções se concentram, para que seja depois distribuído para todo o corpo. de 5 a 2 centímetros do nosso corpo, de uma forma leve e aprazível. Eu não sei se eu cheguei a falar, porque eu tive que entrar de novo aqui na live, no Instagram, e eu estava falando da espada que geralmente é consagrada para nós como essa espada de poder. E ela existe em diferentes tamanhos, se nós encontrarmos. Eu estou falando da espada que se chama Excalibur, a espada Excalibur, que todo mundo conhece a história do rei Arthur, que tinha o dom da energia do raio azul, e que foi ensinado, instruído, educado e formado por Merlin, que teve uma das vidas de Saint-Germain. Isso, Merlin. Então, a Excalibur, ela tem uma proporção da espada do poder. Então, se você conseguir a sua Excalibur seja ela pequena, seja ela média, ou seja ela em tamanho natural, nós estamos dando um grande passo na busca de usarmos, vamos dizer assim, esse instrumento sagrado para o nosso próprio alívio. Como eu disse anteriormente, as minhas filhas têm espadas. espadas, geralmente deixo a minha, que eu trouxe de lá, do Monte Saint-Michel, na ilha de Arcanjo Miguel, eu deixo a minha no altar, no lugar que é consagrado. Mas, como eu tenho várias, inúmeras espadas, geralmente, eu deixo uma, e as minhas filhas devem fazer a mesma coisa, porque assim eu as instruí e as eduquei, e só dei a espada quando elas pediram, eu não dei a espada por dar. A Ana, que é médica, doutora Ana Carolina, que é médica, ela me pediu estar fazendo assim quase um mês atrás. Ela falou, pai, eu quero uma espada, o senhor me dá uma espada, e eu dei uma espada que tinha a cara dela, o cabo dele inteirinho era de osso, e era um dragão, porque no signo chinês ela é um dragão, uma bainha linda, com uma lâmina muito bonita, e falei para ela tomar muito cuidado com aquilo quando fosse usar, porque uma das maiores preocupações que a gente tem que ter com a espada, além de não termos o uso dela na frente das pessoas, é quando a gente vai manusear a espada que não tenha crianças em volta, porque a espada também é uma receptora de poder, não é sempre que a gente vê a espada levada no alto e ela sendo magnetizada por raios, por relâmpagos, então, ela chama para si uma poderosa energia de magnetização, além do perigo da sua lâmina para quando há crianças ao lado e nós não queremos que ninguém seja ferido, então, toda preocupação é muito grande, a espada, bueno, ela tem que estar afiada? Um detalhe, não, a espada não precisa estar afiada, ela pode ter um fio cego, aquele fio que não corta, você bem se lembra que quando nós estivemos juntos naquela viagem que a gente foi para Índia, para Arunachala, na volta nós passamos por Dubai para fazer conexão para voltar para o Brasil e era o período do meu aniversário e no meu aniversário eu quis me dar um presente, aliás, um presente muito significativo, eu comprei uma espada árabe num estojo totalmente cravejada de pedras turquesas totalmente com camadas de folha de ouro porque lá tudo tem ouro, até na hora de você tomar o cafezinho comer o bombom é folhado a ouro e agora também pelas últimas notícias que eu tive até os bifes de lá são folhados também a ouro agora tudo é ouro lá não tem nada que não seja ouro e eu quando tirei a espada da bainha para ver a lâmina antes de poder concretizar o negócio ela era uma espada cega ela era uma espada sem fio né e eu fiz questão de deixá-la como estava por quê? porque funciona mesmo sem fio porque a natureza dela além de ser física ela é espiritual então ela corta mesmo sem fio mesmo a lâmina não tendo fio ela vai fazer o trabalho dela desde que ela esteja consagrada então a espada de aço né como a gente gosta de chamar que é a espada física ela tem o seu propósito maior vamos dizer assim no plano astral que é onde os agentes do mundo invisível que ainda não andarem não estão no caminho do bem né da luz do amor e do poder do criador estão a nossa volta nesse mundo e é ali que ela tem a sua maior influência é ali que ela tem a sua maior capacidade de a gente estar fazendo e gerando um bem não só pra nós como pra toda a humanidade é nesse plano astral que a gente vai usar outra coisa que a gente tem que entender que essa espada espiritual ela é sagrada às vezes a gente vê ela no instrumento é como se fosse uma coisa que a gente usa no dia a dia como se fosse um talher como se fosse um copo como se fosse uma panela não ela é um objeto sagrado né alguém pode perguntar poxa mas vai ser muito difícil eu não vou conseguir arrumar uma espada nem a natural nem a média e muito menos a pequena não sei nem aonde procurar não importa porque ela vai se apresentar pra você a espada ela se apresenta pra você no momento certo e na hora certa aquela que é a sua né eu falei da escálibur aqui mas eu tenho eles espadas diferentes né que não são escáliburs tem espadas de todos os lugares aonde eu visitei às vezes chega a ser até um pouco difícil e quando a gente tá em grupo você vê o trabalho que eu tenho pra trazer espadas né eu tenho que despachar antes né às vezes ela cabe na mala eu coloco ela na mala assim meio longitudinalmente né de uma ponta a outra pra ela caber jogo roupas em cima mas às vezes não cabe então tem estojo às vezes eu embalo ela em papel bolha muito bem embalado e despacho e isso é difícil então eu sempre indico uma espada pequena e se eu não tiver espadinha pequena então arruma uma daga arruma uma faca então perguntando se punhal pode ser considerado espada não punhal punhal não pode ser considerada espada mas serve ela não é considerada uma espada mas faz o trabalho da espada mas é um punhal né é um punhal então a gente tem que entender existe uma espada de arcanjo miguel que era mais ou menos uma espada parecida com uma espada romana ela não é muito grande ela é pequena existe as espadas maçônicas que existem as grandes e existem também as médias em alguns lugares até as pequenas geralmente elas tem punhos na cor vermelha rubi e elas tem também na cor azul ela significa uma determinada simbologia e como nós não estamos aqui entre colunas eu também não vou falar mas a espada tem um significado então que ela é sagrada e devemos lembrar sempre que ela não é um objeto puro e simplesmente dispensável vamos dizer assim ela tem que ser cuidada com toda ritualística que ela merece né então a espada vamos dizer assim de aço ela precisa também ser consagrada a espada de aço ela precisa ser consagrada e existem também aquelas espadas pois não estão perguntando como consagrar a espada então eu vou chegar lá né porque eu sempre tenho muita coisa para falar e pouco tempo para dizê-las né tem 20 minutos ainda pode falar quando você fala 20 minutos eu me assusto porque 20 minutos para mim e nada é quase a mesma coisa então você vê que eu vou com muita cautela porque essa é um tema que ele tem que ser bem didático porque como eu disse no começo a espada ela serve para dois propósitos ela serve para construir mas ela também serve para destruir então nós temos que ter cuidado em usá-la porque às vezes nós estamos pensando que nós estamos construindo e às vezes nós estamos destruindo e isso ela deve ser feita em condições aonde a espada como eu disse ela tenha que ser segurada com duas mãos e que nós possamos ter a sua desenvoltura com muita leveza mas com firmeza veja leveza e firmeza isso significa segurança para nós para os que estão em volta né aqueles que trilham o caminho do bem da paz da luz do amor e do poder porque aqueles que não trilham quando você coloca a espada ou a faca né nas suas mãos né o guardião que ela inspira ela automaticamente limpa todo o ambiente só a presença de eu desembanhá-la só a presença de eu desembanhá-la sem qualquer invocação a invocação que vem é para dar a instrução do comando não é de pedido aqui tem uma diferença muito clara quando nós oramos quando nós invocamos né aqui é uma palavra de comando de exercer a natureza do poder nós não podemos ser singelos na nossa propagação da palavra como sendo pessoas vamos assim ou soldados da timidez nós temos que usar a nossa expressão mais forte para que esse comando ele possa ser exercido bom uma vez que eu já estou falando praticamente tudo sobre a espada cabe-nos no dizer também que de acordo com os mestres ascensos e isso também precisa ficar muito claro e quando a gente lê o capítulo que fala da coroação do querido e amado mestre e orientador espiritual nosso que é o mestre St. Germain ele na sua coroação recebe também a sua espada está dito lá não sou eu que estou inventando está dito lá além da coroa do cetro e do manto ele recebe a espada também vejo que isso faz parte de uma situação ritualística da própria entronação e coroação do avatar então a maioria dos mestres ascensos tem a sua espada também porque faz parte dos seus instrumentos de poder e de defesa beijo luz de luxor a Alzira está perguntando se eu não tenho a espada eu posso mentalizar a espada e dar o comando vou chegar lá vou chegar lá Alzira então nessa hora que você eu estou fazendo todo um preâmbulo para que a gente possa chegar em determinadas situações específicas aonde de repente eu esteja num lugar eu estou entrei para tomar um cafezinho eu entrei para tomar um cafezinho numa cafeteira num barzinho ou estou com amigos e de repente acontece qualquer situação e eu esteja sem a minha espada física eu não estou com ela eu não trouxe ela nem no chaveirinho eu tenho a espadinha porque creio vocês que estão me ouvindo e até chaveiro com espadinha eu tenho então eu não eu não passo apertado já deu para perceber eu não passo apertado mas na falta de qualquer um né desses vamos dizer assim instrumentos físicos da espada natural da espada média da espadinha pequena ou de uma faca né ou de uma de uma pequena simulação de uma espada que nem às vezes se tem um chaveiro como eu tenho né a gente pode usar os dedos a gente pode usar os dedos mas não são todos não são todos nós vamos usar o dedo polegar nós vamos usar o dedo indicador e o dedo médio esses três dedos fazem uma espada para nós e nós possamos podemos consagrá-los exatamente como nós fazemos com uma espada física e nesse momento da consagração a gente tem que visualizar tanto a espada física em todas essas condições que eu coloquei que ela pode existir nas nossas vidas assim como nos dedos a gente tem que pensar numa lâmina de fogo numa lâmina de fogo azul e branca do quarto raio do raio da paz e da ascensão do equilíbrio e da harmonia né nós vamos usar com dedicação e gentileza na hora de a gente fazer a consagração dessa espada seja ela física de aço né ou seja ela através dos nossos dedos esses três polegar indicador e dedo médio isso faz uma espada qual o melhor lugar da casa para deixar a espada posso usar como decoração se alguém perguntar não a espada consagrada a espada consagrada ela tem que ficar no seu altar qualquer outro tipo de espada amanhã eu posso recebê-los aqui na minha casa e vocês vão acabar tropeçando em espada naturalmente mas a minha espada consagrada ela vai estar no altar ela vai estar no altar que é o lugar dela né que é onde eu vou procurar pegá-la quando eu tiver necessidade de fazer execução já que o arcanjo miguel e astreia pedem que a gente use elas todos os dias mas daí eu tenho outras espadas consagradas menores que eu uso para esse fim bom a consagração eu vou dizer aqui né vou dizer aqui a consagração e agora eu vou ler a consagração ela tem que ser feita nesses modos são miguel são miguel são miguel leva esta entidade para o fogo sagrado de Deus astreia 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 liberta purifica e harmoniza liberta purifica e harmoniza liberta purifica e harmoniza aqui e agora aqui e agora aqui e agora e a espada está consagrada dentro dessa visualização repito uma labareda de fogo azul e branca né e aí com essas palavras a gente consagra a nossa espada para todos os fins ritualísticos e para o nosso bem de construção se houver necessidade na utilização para destruição ela também será útil pois não tem uma pessoa que usa uma espada de cianita azul como a espada do miguel ela deve consagrar todo dia ou uma vez ao ano a espada ela usa como pingente tudo bem eu também tenho uma espada consagrada como pingente aliás a espada que eu uso como pingente eu só uso nas viagens sagradas pedras que nós fazemos pelo planeta ela foi feita de pedras especialíssimas usando a cruz de malta usando a cruz de malta o cabo em branco a lâmina em amarelo a lâmina em amarelo e de um lado uma pedrinha azul no cabo e do outro lado uma pedrinha rosa a pedra rosa eu recebi ela e mandei lapidar ela na primeira vez que eu tive contato com o crayon eu ganhei uma pedra rosa para fazer o trabalho de cura eu mandei lapidar metade daquela pedra e fiz o cabo da minha espada que eu uso no peito quando eu viajo e a outra metade eu carrego numa bolsinha no meu bolso que caminha junto comigo na minha jornada então essa espadinha que você tem aqui você também pode consagrá-la né mas a sua consagração dessa espada ela não é vamos dizer assim a espada de aço ela é uma espada de proteção ela não é uma espada no sentido da construção e da destruição daquilo que não é configurado pelo plano divino da criação né a sua proteção ela também é feita através da espada e ela pode ser usada com cristais ela pode ser usada de várias maneiras eu já vi espadas de ossos de animais é duro falar isso aqui mas eu já vi você entendeu e a gente não pode recriminar porque existem várias e várias culturas no nosso mundo que cada um se organiza de acordo com seus princípios e seus costumes e nós temos que respeitar já vi espados feito pelo reno vegetal através da madeira quantas crianças nós já não vimos brincando de espada onde ela é confeccionada de madeira sim né os próprios gladiadores no passado recebiam através a sua liberdade quando chegava o momento né através de uma espada de madeira então nós temos que ter a visão que a espada ela é principalmente um fator também de proteção mas essa espada que hoje nós estamos falando aqui é uma espada física é uma espada aonde a gente comunga o aço a gente está falando de um processo ritualístico e sagrado que todos nós temos que ter arcanjo Miguel na sua sabedoria e em todos aqueles que trabalham em suas fileiras ou até mesmo na questão do raio azul porque é o Mória é um que defende e passou para madame Bravatix todo o comportamento do que é o significado e o que representa essa espada em nossas vidas então todo todo esse conhecimento essas instruções que hoje eu me aproprio através do dia do arcanjo Miguel 29 de outubro ela vem 29 de setembro 29 de setembro eu estou lá em outubro já e 29 de setembro a gente tem que lembrar que esse conhecimento essas informações elas foram trazidas do El Mória que é o churran do raio azul então imagina a espada desse ser não vou falar mais nada falem pode ser espada de madeira ou de plástico para colocar no altar não para colocar no altar vou repetir só serve a espada de aço de aço ok não serve outra as pessoas estão pedindo para você repetir a consagração mas olha essa live fica gravada no IGTV no 45 minutos da live é quando o Bueno está fazendo a consagração quem quiser assistir de novo certo Bonito você vai responder tem 4 minutos amanhã estou aqui com Albono Macedo astrologia e o impacto financeiro na revolução dos recursos mundiais 3 minutos pegou mais 2 minutos já não peguei meio segundo você vai dizer você vai dizer São Miguel São Miguel São Miguel leve essa entidade para o fogo sagrado de Deus astreia 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 liberta purifica e harmoniza liberta purifica e harmoniza liberta purifica e harmoniza aqui e agora aqui e agora aqui e agora quando você faz essa imantação da espada tudo que está ao seu redor limpa desaparece se não estiver dentro do caminho do bem da paz da luz do amor e do poder da criação limpa essa consagração na verdade ela é feita uma vez só mas ela pode ser feita e invocada em qualquer instante em qualquer lugar que você esteja desde que você esteja de porte de alguma coisa que represente essa sua espada mesmo que seja isso mesmo que seja isso limpa tudo nós temos que lembrar que o querido e amado Hércules ele tem também aliás toda a estrutura azul ela é é confeccionada sempre com alguém segurando uma espada sim né e o Hércules ele além de estar segurando a espada ele também segura a bola azul do poder que é aquela mesma bola que o mestre Jesus usava em determinadas cerimônias aonde ele fazia com seus discípulos e que aparecem em alguns quadros de Leonardo da Vinci né tem uma tela que se apresentou agora há pouco tempo que foi descoberto no fundo de uma outra pintura que foi elaborada e foi tirado aonde o mestre Jesus segura essa bola de cristal isso representa o poder da fraternidade azul junto com a espada além de nós segurarmos a espada com as duas mãos devemos lembrar que se você for segurar com apenas uma mão ou fazer a consagração dos três dedos usem sempre a mão direita usem sempre a mão direita a mão direita é a mão do poder da força e da cura vai fechar o Instagram gratidão na nossa família Pax fala em meio minuto bueno feliz dia de arcanjos e principalmente do arcanjo Miguel e utilize a vossa espada principalmente com sabedoria e discernimento sempre para construir se um dia forem usadas para destruir que seja o mal gratidão namastê família Pax gratidão gratidão gratidão